Aqui no Brasil, nós temos a notícia de que a energia poderá ser cortada novamente a partir de hoje. Então, a gente tinha uma situação que, por causa da pandemia, estava proibido que se cortasse a energia das casas pela falta do pagamento. No entanto, a partir de hoje, será permitido que se corte a energia novamente. Isso daí é a situação que a gente tem. E é um ataque óbvio à população que continua na miséria, continua sem emprego, continua sem a mínima condição de se sustentar e de acertar e de pagar uma conta de luz, que, por sinal, ficou muito mais alta, principalmente após a privatização da Eletrobras e tudo mais, e a privatização constante que tem aí. E agora eles vão voltar a cortar a luz do brasileiro. É mais um ataque à população que deve ser rejeitado e denunciado amplamente. É a gente que tem que pagar a crise hídrica. É, exatamente. Tem a tal da crise, da crise hídrica e tudo mais, que eles colocam nas costas da população, que já passa por uma situação muito difícil. Música